A sexta parte da metade 600. Então, primeiro eu vou fazer de trás para frente. Vou fazer a metade 600 e depois tirar a sexta parte. Metade 600 é 300. A sexta parte 600 é 50. Ficou aí a letra D. Quanto é 10 por 100 é 34? Tu pega o 34 e divide por 10. 34 dividido por 10 dá 3,4. Ficou a letra D. Quanto é 1% de 239? Pega o 239 e divide por 100. Toda vez que nós dividimos por 100, nós obtemos 1% do número. Quanto é 25% de um certo número chamado 40? Para achar 25% de 40, 25% é a mesma coisa que eu achar a quarta parte. Ou seja, dividir por 4. Nós vamos obter aqui o 10, a letra C. Qual o próximo número da sequência? Do 1 para chegar no 3, foi somado mais 2. Do 3 para se chegar no 6, foi somado mais 3. Do 6 para se chegar ao 10, foi somado mais 4. Do 10 para se chegar ao 5, foi somado mais 5. Do 10 para chegar ao 15, foi somado mais 5. Do 15 para chegar ao 21, foi somado mais 6. Então, o próximo para nós encontrar tem que ser somado mais 7. Ou seja, 21 mais 7 vai dar um total de 28. Portanto, ficou aí a letra C. Se um carro a 100 km por hora leva 20 minutos para ir até um certo lugar, a 50 km por hora vai levar quanto tempo? Se for a 50 km por hora, vai dobrar o tempo, porque a velocidade diminuiu a metade, mas o tempo vai dobrar. Então, eu tenho que fazer 20 vezes 2. A velocidade dividiu pela metade, então o tempo vai dobrar. Então, vai ficar aí a letra C. Área de um trapézio com base maior 20, base menor 10 e altura 5. Soma as duas bases. Você vai pegar a base maior mais a base menor. Isso aqui vai dar 30. Você multiplica pela altura e divide por 2. É assim que acha a área de trapézio. 20 mais 2, mais 10, 30. Vai ficar 30 vezes 5 sobre 2, que vai dar 150 sobre 2, que é a mesma coisa que 75. Ou seja, a letra B. Portanto, sempre que pudermos, devemos fazer o bem a todos, especialmente os que fazem parte da nossa família. Tá bom?